Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que você meu amigo, você minha amiga esteja bem. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês mais uma propriedade localizada aqui no município de Ilhéus. Já estou na área, nessa propriedade, ou seja, estou na divisa dela aqui, está vendo a cerca aí pessoal? Lá daqui é da propriedade, onde você vê os fundos aí tem a pastaria, acompanhe o vídeo aí, eu garanto que você vai gostar dessa propriedade. São 33 hectares, localizados aqui no município de Ilhéus, no distrito do Japô. Dessa propriedade aqui até a BR 415, que é a BR que liga Itabuna e Ilhéus, são apenas 5 km, ou seja, 5 km daqui, de onde estou, até a BR 415, que é a BR que liga Itabuna e Ilhéus. Até Ilhéus, são 16 km, até a cidade de Ilhéus. Para Itabuna, 17. A propriedade tem 3 nascentes de água, energia elétrica, uma casinha, né, simples, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Tinha um estudo de barcaça, mas o estudo de barcaça, o proprietário, ele desmanchou, né, e o cacau pouco que se dá, que ele vem colhendo aí, ele seca numa lona. Mas ela tem 8 hectares de cacau e a pastaria, depois de formada, fica em torno aí de umas 10 hectares de pastaria. Ele quer formar toda no braquiário, mas para quem vem a comprar, né, vem adquirir a propriedade, consegue desenvolver qualquer projeto, sem nenhuma dificuldade. Por quê? A propriedade, ela tem seu potencial. E outra coisa, pessoal, o preço. No vídeo que eu fiz dela, essa propriedade aqui, ó, nas imagens aéreas, né, no primeiro vídeo que eu fiz, o propriedade pedia 350 mil reais. E aí ele ligou para mim, Fernando, vai lá fazer umas imagens por terra e o preço dessa área hoje aqui, pessoal, 300 mil reais ele fecha negócio. Se você tiver alguma dúvida e querer alguma informação, o telefone já está aí, ó, pode estar ligando, né, ou então na mensagem aqui no meu WhatsApp, tá bom? Então acompanha o vídeo aí, espero que você goste. Quero mandar um abraço para cada um de vocês aí que é inscrito no meu canal, que me acompanha. Para você que está chegando também agora, meu abraço. Não deixe de se inscrever aqui no canal, porque sempre vai ter boas oportunidades de bons negócios para você, tá bom? Ó, acompanha o vídeo aí, eu vou falar um pouco da propriedade nas imagens aí que eu vou estar apresentando para vocês. Tamo junto e um abraço em cada um de vocês. Acompanha essas belas imagens aí dessa área de 33 hectares localizada aqui no município de Ilhéus. A documentação dela está toda ok, entendeu? É só comprar, cuidar e ser feliz, tá bom? Um abraço. Pessoal, pessoal, só para vocês entenderem, ó, essa portaria aqui, ó, que é uma porteira, né, que dá, daí para lá é da propriedade, dessa área de 33 hectares que eu vou estar apresentando para vocês agora, ó. O cacau, as outras hectares estão aqui, ó, essa parte mata fechada aí, o cacau cabruca, o cacau está todo abaixo da mata aí, ó. Porém, esse pé de jacau que você vê logo aí abaixo, ó, e esse logo aí na frente aí, ó, ou seja, aqui é uma pastaria na verdade, é uma pastaria que está maltratada, ó. Eu estou na extremidade da propriedade, por quê? É a divisa, ó. Do lado, direito do vídeo aí, ó, está o vizinho aqui, ó, essa propriedade é do vizinho. Do lado esquerdo do vídeo aí, ó, da cerca aí, ó, está a pastaria aqui, essa área que vocês estão realizando no fundo aí de pastaria, é toda da propriedade, ó. Vou estar mostrando para vocês, espero que vocês gostem, acompanhe o vídeo até o final, é, já falei no início do vídeo aí, se você tiver dúvidas, informação, pode estar, ó, enviando uma mensagem no WhatsApp, né, ou me ligando, e vai estar vindo ver a propriedade, você vai ver se a propriedade realmente ela tem o perfil e o potencial para o projeto que você quer desenvolver. É, eu costumo dizer que os vídeos meus podem até ser um pouco demorados, é porque, às vezes, eu quero mostrar demais a propriedade só para você entender um pouco da realidade da área, né, porque quando você vir ver a área, você já vai estar conhecendo praticamente mais de 50% da propriedade, ó. Jaca, muita jaca tem aqui, ó, onde vocês estão visualizando agora aí é toda essa área, ó. Aqui é o acesso, é um declivezinho um pouco acentuado. Nas chuvas, né, tem uma dificuldade realmente de se chegar nas ruas de casa, nesse percurso aqui, ó, mas o acesso até onde eu venho apresentando para vocês aí, no início do vídeo, onde começa a propriedade, até chegar aí é todo bom. Aí, já para entrar na propriedade, dentro da propriedade da estrada, já ela está assim, ó, precisando de manutenção, de cuidados, porque estiado, igual está aqui, ó, você entra e sai sem uma dificuldade com o carro pequeno, porém, se chover, é, você não consegue sair porque a estrada aqui vai ficar um pouco escorregadinha, né, só se for um carro traçado, né, um 4x4, aí você consegue ainda sair daqui, é, com uma facilidade melhor, nas chuvas, mas, é como eu sempre falo, não impede de você, né, fazer aí, ó, um cascalhozinho, jogar um cascalhozinho, uma manutenção. É uma propriedade, como as demais que eu apresento, que só precisa de cuidados, pessoal, cuidados, mas são realmente locais tranquilos e agradáveis, que precisa de um dono, de uma dona, ó, o cacau está aqui, são 8 hectares de cacau produtivo, aí, se você me perguntar, Fernando, e a produção? O proprietário, eu costumo dizer que, para quem mexe com cacau, você tem que ter planilhas, para saber de fato, né, quanto a roça produziu ao ano. Só que eu dei um tempo para cá, o pessoal que tem as propriedades assim, não está fazendo essas planilhas, né, colhe, seca o cacau, pesa, entrega no armazém, aqui você não tem dificuldade nenhuma de vender o cacau, cacau você tenha, você pode chegar com meio quilo de cacau, em qualquer depósito aqui de compra, você consegue vender, estou falando meio quilo, se você chegar com uma carreta, duas carretas, três carretas, né, de cacau, você já sai com uma lote, não vou dizer que é na mão, que é muito dinheiro, né, mas transferência na hora, não tem prazo daqui a 15 dias para amanhã, não. Aqui temos empresas, né, conceituadas, que são as multinacionais, como Barrí Calibu, Cagio, Holand, são empresas, né, que processam o cacau, aqui na nossa região, que eles compram também o cacau, tem a Barrí Calibu, para quem é produtor, que quer ter uma assistência técnica, né, não é todo mês, mas tem uma assistência técnica dada pela empresa, questão de acompanhamento, né, e assim, já ajuda o produtor, porque nós temos aqui a CEPLAC, mas a CEPLAC, eu acredito que, assim, é uma instituição muito boa, tem um dos melhores laboratórios, assim, da América Latina, só que eu mesmo, pessoal, eu mesmo, para mim fazer a minha análise de solo aqui, a CEPLAC poderia fazer todo esse processo aí, mas não faz, porque não tem mais profissionais, não estão aposentados, e o quadro hoje é insuficiente para atender a demanda, e até, assim, uma assistência melhor ao produtor, aqui a gente é um pouco carente dessa assistência técnica, entendeu? E aí, ou seja, ou você paga para poder fazer essa análise de solo, né, ou se não tem a empresa, como eu falei aqui, que é a Barrí Calibu, que, para você que tem uma parceria com a empresa, ele faz análise de solo também, entendeu? E não tem nenhum custo para quem é parceiro da empresa, em relação a você produzir o cacau e fornecer para ela, entendeu? Eu costumo dizer que é a troca, né, além da informação técnica, que tem um acompanhamento técnico profissional, né? Mas, enfim, isso aí, se você tiver alguma dúvida, você tem que tirar a empresa para tomar mais informações de como é todo esse processo aí. É só uma dica, mas, enfim, vou mostrar a propriedade para vocês. A propriedade em si, ela tem seu potencial, ó. Está vendo aí, pessoal? Olha lá. Água. Tem uma represazinha aí, porém, tinha mais uns tanques cavados, que era uma represa que ele criava peixe, só que, com o tempo, com falta de cuidado, né, acabou se perdendo essas represas, mas você que vem adquirir pode estar refazendo tudo isso aí, ou seja, dando uma cara nova a essa propriedade, e, realmente, tornando ela produtiva, e sem falar que é uma propriedade que ela tenha dupla pitidão. Por que dupla pitidão? Você pode criar tanto sua vaquinha de leite, um gadozinho aqui, como também plantar mais cacau, e cuidar do cacau que já tem, ó. Ó, a casa está ali, ó. Vou estar mostrando a cachoeira para você, rapaz, e, assim, uma bica, né, para quem gosta de tomar banho debaixo da bica, aí tem uma bica aqui embaixo, mas é uma propriedade realmente agradável, para você que busca a qualidade de vida, morar num local tranquilo, está aqui, uma excelente oportunidade, bons negócios para você. Vamos junto! Acompanhe o vídeo até o final, para você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, e, como eu sempre falo, sempre vai ter boas oportunidades, bons negócios para você, ó. Olha a pastaria aí, do lado da pastaria tem essa mata, né, e até nas imagens aí eu mostro para vocês aí, num vídeo que eu tenho, já dispondo de vir no canal. Vou estar mostrando a casa por fora, e vou ter alguns vídeos, um vídeo na verdade dela, mostrando um pouco da realidade da casa por dentro, viu? Tamo junto! A barcaça, né? A pedra manchada, pé de cajá, que está o padrão da energia, a casinha está aqui, vou mostrar a casa por fora, e vou ter umas imagens também aí da casa por dentro, ó. São dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Pastaria ao lado aqui, ó. A mata aí, ó. Estão dando aqui ao lado da casa. Aqui é um abacaxi ornamental, para quem não conhece, está o lado da casa. Vou mostrar a casa por fora, como eu falei para vocês. Esse fundo aí que vocês estão vendo aí, ó, o fundo da casa, essa parte de pastaria e de mata, é toda da propriedade, ó. Aqui tinha um fogão a lenha, até no vídeo que vocês vão ver aí, vocês vão ver um fogão a lenha que tinha aqui, que foi um vídeo que eu tenho dela, dessa casa, né? Só que não tem mais o fogão a lenha aqui, ó. Mas a casa por dentro continua a mesma coisa, ó. Eu estou no fundo da casa, aqui ao lado da casa, tem um prontinho de cacau aqui, ó. Aí. Mas você consegue, pessoal, fazer tanque escavado para criação de peixe aqui, ó. E assim, essa parte de baixo mesmo aí, ó. O riacho passa aí, ó. Dá para fazer tanque escavado para criação de peixe. Do lado, como eu falei, que é uma pastaria aí, ó. Tem um prontinho de cacau logo à frente, tem pé de fruta a pão, esse aqui é um pé de cupuaçu, ó. Pé de abacaxi. A casa aqui, eu estou no fundo da casa aqui, ó. A pastaria ao lado, ó. Também andando ao lado da casa. Banana. Pé de mexerica aqui, ó. Aqui é uma piazinha. Aqui está a casa. A casa está aqui, ó. São um quarto aqui. Dois quartos aqui, ó. Energia elétrica. Aqui é uma cozinha, ó. Do lado da cozinha tem um banheiro. E aqui está a sala, ó. A sala e a cozinha é toda assim na cerâmica, ó. Toda na cerâmica. Os quartos não. Os quartos é em piso vermelho, ó. São dois quartos, como eu estou falando aí, ó. Cozinha, com banheiro. E a sala aqui, ó. Toda na telinha, ó. Pessoal, espero que você acompanhe o vídeo até o final. Eu vou estar mostrando as cachoeiras. As cachoeiras, não. As cachoeiras, na verdade, que a propriedade tem. Você vê a vazão que esse riacho tem. Aqui está a frente da casa, ó. A frente da casa aqui, ó. Tem um quarto. A janela está até aberta aqui, ó. Tem um quarto, ó. São dois quartos, como eu vim falando, ó. Casinha toda arejadazinha. Fresca, fresca a casa. Acompanhe o vídeo aí. Vou estar mostrando agora para vocês a cachoeira e um pouco da roça de cacau. Que fica ao lado da cachoeira. Tamo junto, pessoal. Mais uma excelente oportunidade de bons negócios para você. Slutífero aqui, ó. Que era um tomal. Seriguela. Pitanga. Goiaba. Cajá aí, ó. São um pé de cajá. Essas aves mais grossas aí. Mais altas aí, ó. Muitos pés de jimipapo, né? Acompanhe o vídeo aí. Mais uma excelente oportunidade de bons negócios para você. Tamo junto. Questura da barcaça que tinha antes, ó. Que foi desmanchada. Estou caminhando aqui, ó. Em direção para estar mostrando aqui a... Olha a represazinha que tem, ó. O riacho está aí, ó. O riacho para vocês verem, ó. Lembrando que a estúdio de barcaça está aqui, ó. Que é uma barcaça. A casa está logo ali em cima, ó. Vou mostrar para vocês o... O riacho. Limpa, limpa, limpa. Está o riacho. Ele se segue aí, ó. Tem uma cachoeira logo aí embaixo. Do lado aí da cachoeira está o plantio de cacau. Que é o cacau cabrunca. Que eu vou estar mostrando para vocês agora, ó. Olha. Coisa bonita de se ver, não? Olha, pessoal. E tem peixe, ó. Está para aproximar para você ver os peixes aí, ó. Olha. Olha o peixe lá, ó. Tem até uns peixes, ó. Uns não. Estou vendo um bocado aqui. É porque no vídeo vocês não vão visualizar direito por conta da... Acho que fica um pouco escuro para vocês aí. Mas vocês conseguiam ver, né? Um pouco do peixe. Chegando aqui, ó. Sentar debaixo da bica aí, ó. Para tomar um banho, ó. A cachoeira está aqui, ó. E aí Vamos lá. Já imaginou nesse calor? Você está aí para tomar um banho se refrescando aí, nessa bica aí. E aqui ela desce aqui, forma a cachoeira que eu estou mostrando para vocês aqui. Vou dar para o lado de baixo agora para mostrar para vocês a queda d'água que forma aí. E o cacau está aí. O cacau está aí e ela se estende, pessoal. Ela está bem distante. Essa roça de cacau se estende bem para lá, mais ao fundo. Nas imagens aéreas você consegue visualizar essa represa aqui. Ou seja, tem um pouco da cachoeira e aí ela se estende para lá, que é o plantio de cacau. É o cacau cabruca. Vou estar mostrando a cachoeira pela parte de baixo agora. Você vê que aí é a bica, né? É uma vazão muito forte do riacho. Aí ela desce aqui e forma essa queda d'água aqui na cachoeira. E aqui está o plantio de cacau. Estou entrando na roça de cacau. Ao total, a área total, são oito hectares de cacau. Todo já produtivo. Porém, pessoal, como eu falei, é a questão da produção. Como são oito hectares, eles falaram que mais de cem arroba por ano, tira nela. Agora, ele falou que não sabe o total certo, né? Mas aí, falando assim, você já tem uma base, uma estimativa, né? Dessa questão de produção. Em média de cem arroba por hectare. E pode dar até um pouquinho a mais. Porque está precisando realmente de manejo. Cuidado. Estou andando na roça de cacau aqui. Eu não vou andar na roça de cacau toda, porque a roça é grande, né? Oito hectares de cacau, pessoal, são oitenta mil metros quadrados. Vou estar mostrando só para vocês a... Como eu estou falando aqui, a cachoeira. Mas aqui eu estou andando dentro da roça de cacau. A topografia dela é um pouco acentuada. Tem aratona, tem nessa parte aqui do plantio de cacau, mas é bem pouco. Aí a roça de cacau se estende para lá. Então, você vê o riacho aí, ó. Corta tudo dentro da propriedade. E segue para lá, ó. Aonde vocês estão visualizando aí, ó. Cacau. Plantado abaixo da Mata Atlântica, ó. Eu vou estar voltando para cá para mostrar a cachoeira para vocês ali, ó. Mas espero que você tenha gostado do vídeo. Aliás, esteja gostando do vídeo. Acompanhe ele até o final. E se encoste aqui, ó. Eu costumo dizer que eu ando na propriedade para me sentir a topografia e estar mostrando realmente a realidade da propriedade para você. Continua ainda dentro da roça de cacau aqui, ó. Esse riacho passa todo dentro da propriedade aí, ó. Aí você pode cabrucar, cabrucar e limpar mais a parte aí, ó. E plantar mais cacau, ó. Desse lado de lá, ó. É o chamado cacau cabruca. Vou descer aí para estar mostrando para vocês a cachoeira. De um ângulo mais... Na parte de baixo, entendeu? De baixo para cima. O riacho, se alguma vez falam, ó. Passa dentro da propriedade, ó. Forma essa queda d'água. A cachoeira está logo ali, ó. Aqui está o prontinho de cacau, para quem vem acompanhando o vídeo, ó. Esse lado de cá também é da propriedade, ó. Dá para cabrucar e plantar cacau cronado. E como eu vim falando, ó. O riacho segue aí para baixo aí. Todo dentro da propriedade, ó. Aqui é um local tranquilo. Passar o final de semana você e sua família. Desenvolver seus projetos. Ter qualidade de vida. Pertinho, pertinho de Ilhéus. A 16 pontos da cidade de Ilhéus, ó. Está aqui, ó. Uma excelente oportunidade de bons negócios para vocês. Essa cachoeira mesmo aí, pessoal. Vou ver que ela está suja. Já pensou você em essa parte todinha aí, ó. Fica realmente... Algo fascinante e encantador. Cacau aqui, ó. Ao lado. O cacau aqui já é produtivo. Então, eu vejo aqui que precisa realmente de manejo, ó. E aí E aí E aí A cachoeira que forma bem da propriedade, ó. Vou ver se eu consigo subir aqui pra chegar lá em cima, ó. É lindo, viu? Muito lindo de se ver. Eu mesmo fico admirado, pessoal, quando eu vejo água assim, ó. É água limpa. Como eu falei, é a certeza de você pegar uma água dessa e beber e não ter nenhum tipo de poluição, ó. Aí tá o plantio de cacau e o riacho segue pra lá, ó. Volto em da propriedade, ó. Espero que você esteja gostando do vídeo. Vou mostrar um pouco agora da pastaria, um pouco mais da propriedade pra você. Mas tá aí, ó, uma excelente oportunidade de bons negócios pra você. Tô subindo realmente a cachoeira aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês pra você ver que não é fake news, não, ó. Tô subindo realmente na cachoeira aqui, ó. Pessoal, eu tô mostrando a cachoeira pra vocês, pra você ver o seguinte, que eu ando na propriedade, eu gosto de mostrar a propriedade pra vocês. Pra você ver a realidade da propriedade, ó. Tá ficando muito bonito aqui, ó. Algo realmente fácil, não. Acompanha o vídeo aí. Tamo junto. Consegui, pessoal. Vencer, né, essa subidinha aí da cachoeira, ó. Vamos chegar já na parte mais alta aqui, ó. Onde se encontra a bit ali, ó. Tá aí, uma excelente oportunidade de bons negócios pra você. Tch strategy! Tch energy! Tch do ch spec e tch do chave. Tch policy. Tch, cook. Tch dé, cool. Tch do chave, tô. Tch. Tch, tch, chave, tá? Tch. Tch, quosso. Se inscreva no canal. 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 De 20 a 25 mil reais a hectare Aqui nessa região No vídeo Que eu fiz as imagens da área O proprietário pedia um valor De 350 mil reais na área Só que ele baixou Baixou Ele está com alguns projetos aí Está vendendo a propriedade Não é porque o local A terra é ruim ou é violento não Está vendendo porque ele resolveu Mudar os projetos dele Sem falar que ele já tem Um outro sítio Mas enfim, está aí uma excelente oportunidade De bons negócios para você As outras pitais de cacau Ela começa daí para lá Tem as cachoeiras que você Viu no vídeo O local que eu venho apresentando Que dá para fazer aqui, que aqui era um tanque escavado Essa área todinha aqui Para criar peixe Aqui pessoal A retroescavadeira Cobra 350 reais a hora E também só vem aqui Só acima de 8 horas De trabalho Mas você consegue desenvolver Um projeto muito bom aqui Aqui dá para fazer outra represa Aqui É um tanque escavado Que é mais uma nascente Que tem desse lado Tem a nascente que vocês vêm acompanhando E aqui também tem a nascente Ela nasce aqui Nessa parte mais fechada Que ainda é da propriedade É uma nascente Que deságua aqui E forma as cachoeiras que tem aí Porém A vazão mais forte da nascente Está localizada Dentro dessa mata aí Que a propriedade tem Onde vocês estão vendo aí Toda essa área é da propriedade Pé de rinipapa aí Como eu venho falando Tem bastante Pé de cajá Já tem algumas frutifras Que você já consegue aproveitar Para tomar um suco E assim O local que eu venho falando Que dá para fazer O tanque escavado Criação de peixe aqui Vocês vêm acompanhando A estrutura Antiga De barcaça Que tinha uma barcaça aí O depósito era abaixo Da barcaça E a casa está lá Na parte de cima Essa parceria Aí É toda dela A mata já começa também Do lado da parceria Que é toda da propriedade Eu vou mostrar novamente Para vocês A represa E a cachoeira De um ângulo diferente Que eu venho saindo Da pastaria Justamente para estar mostrando Para vocês No início do vídeo Eu mostro as primeiras cachoeiras Está aí A casa está ali Energia elétrica Padrão aqui é 110 A rede elétrica está aí E como eu sempre falo Nos meus vídeos Propriedade tem que ter isso aqui Água Propriedade com isso aqui Meu amigo Você consegue produzir O que você quiser Tá pessoal Nesse verão Chegando aí Você se sentar E ficar abaixo Da bica aí Está chorando aí Vou mostrar mais uma vez Para vocês Vou sentar debaixo E tomar um banho E ter a certeza Que é uma água limpa Sem nenhum tipo de poluição Você pode chegar Até botar a boca aí Debaixo E tomar água Porque ela vem justamente Das nascentes Que a propriedade tem E também das nascentes Que tem na vizinhança A cachoeira está aqui Forma uma cachoeira aqui Estamos juntos pessoal Esse cacau Que vocês estão visualizando Agora aqui Esse ponto de cacau Fica ao lado da casa É um cacoeiro já Produtivo O que a gente vê aqui É que precisa realmente Só de manejo Não é pó Da adubação Para que a propriedade Realmente ela vem Vem a produzir E sim Você tem um resultado Bastante positivo Esse pedacinho Esse pedacinho de cacau Aqui né Alguns pés de cacau Está do lado da casa Mas aqui tem muitas frutifras Pessoal Aqui é um pé de jimipapo Carregado de jimipapo Aqui é uma nascente Que a propriedade tem Na verdade O propriedade falou para mim Que A área aqui São três nascentes de água Aqui é uma delas E aí é o cacau Jaca E a nascente está aqui Está um pouco mais acima Mas ela Ela vem aqui Para vocês verem Ela tem uma vazão Até forte Não é uma vazão fraca não E a casa está aqui Vou caminhar para mostrar A casa para vocês Aqui Você vê que a nascente Ela desce aí E forma um riacho Que também forma As cachoeiras Que você tem acompanhado No início do vídeo Aqui ó Pastaria A casa está ali A casa está ali A estuda de casa Está aqui 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 era uma barcaça Pessoal Estuda de barcaça Mas ele desmanchou a barcaça O cacau é secado Na lona Mas onde vocês estão Visualizando agora É dessa área De 33 hectares Localizado aqui No município de Leus Jaqueira aqui Pé de jaca Tem bastante Dentro da pastaria Aí em cima É mais um pé de jaca Aqui na frente Essas aí Essas árvores Que você está Avistando na pastaria Junipapo Aqui ó Era um tanque escavado Que ele criava peixe Mas está sujo Mas não impede Que venha comprar Dá para fazer Mais uns Três Tanques escavados Aqui Ou seja Para criação de peixe Você vê que aqui ó Você vê que está sujo Essa parte do espelho de água Que você está vendo Mas ela estende Até lá na frente Porque está suja Essa parte aqui Vai até perto Dessa cerca Dá para você Criar um peixe Já Entendeu A casa está logo ali Vocês estão visando A casa lá A pastaria Do lado de cima Todinha da casa A estrutura de barcaça Que eu vim falando No vídeo Essa aqui Ele derrachou a barcaça Que tinha depósito Embaixo Que era coberta Aqui dá para fazer Mais um tanque escavado Caso você queira Porque ele falou Que na verdade Era um tanque escavado Era outra represa Só que por falta de cuidado O mato cresceu Mas não impede E aqui está a pastaria A pastaria Que a propriedade tem Vários pé de jaca Plantado E todos produtivos A propriedade A propriedade Ela tem seu potencial É um local Tranquilo Agradável Eu conheço Todos os proprietários Que é vizinho Dessa área Aqui Entendeu É uma propriedade Que ela fica A 16 quilômetros Da cidade De Leos E 17 quilômetros Da cidade De Tabuna Olha O local Dá para você fazer Uma represa Um tanque escavado Criar peixe Aqui Dentro da propriedade E outra De frente a casa Espero que você Tenha gostado Do vídeo É como eu sempre falo Aqui pessoal Sempre vai ter Boas oportunidades De bons negócios Para você Se você tiver Alguma dúvida E querer Alguma informação O telefone Já está aí Pode estar ligando Pode estar enviando Uma mensagem Para mim No meu WhatsApp Que eu visualizando Estou respondendo você Estamos juntos E até os próximos vídeos Dessa propriedade Aqui pessoal Como eu venho falando No vídeo Para a cidade De Leos São apenas 16 quilômetros Se vocês estão visualizando Aí É pé de jaco Todos dentro Da pastaria Essa pastaria Aqui ele está Formando essa pastaria E como eu venho falando Depois de formado Vai ser Em média 10 hectares De pastas Aqui está A mata fechada Entendeu Do lado da mata Fechada Você já vê Uma pastaria Que está precisando De cuidados Aqui É uma pastaria E Agora pessoal Onde vocês estão Visualizando Aqui Isso aqui É um plantinho De cacau É só um Um pequeno Pedacinho de cacau Plantado Aqui Nessa parte Mais verde Aqui é o cacau Cabruca Cabruca O cacau plantado Abaixo da Mata Atlântica A casa está logo aí Abaixo Para quem vem acompanhando No vídeo E o estudo de casa Que eu mostrei Para vocês E assim Do lado Desse plantinho de cacau Está a casa E aqui Aqui é a pastaria Como eu vou falando Que ele vem formando A pastaria Não precisa Dar uma organizada Melhor na pastaria Aqui E jaca Muito pé de jaca Tem aqui Todas já Produzindo Para você Para você Que vem acompanhando O vídeo Essa mata É da propriedade Aí embaixo É onde passa É um riacho Na verdade Que é formado Através das nascentes Que tem na propriedade Uma nascentes Que tem dentro Da propriedade Também tem no vizinho E Continua andando Na pastaria Aqui É a pastaria Que ele está formando Porém Essa mata É um plantinho De cacau Que tem abaixo Dessa mata É um cacau cabruca Onde vocês estão visualizando Como eu estou falando É a mata da propriedade Estou caminhando Na propriedade Só para vocês entenderem Um pouco Da realidade Da área Eu já tenho Imagens aéreas Da propriedade Porém Eu não caminhei Nela aqui Para estar mostrando Para vocês Entendeu Assim Um pouco Da topografia Só para vocês Entender também A topografia dela Aqui Ela tem uns Declives Acentuados Bastante Acentuados Outros mais leve A área plana Aqui é bem pouca Mas é terra boa Você tanto Consegue criar O gado Como também Cuidar do cacau Que já tem São oito equitados Até essa área Que eu estou caminhando Aqui Que é pastaria Aqui Você consegue Plantar cacau A pleno sol Isso depende Muito do projeto Que você quer desenvolver Numa área Dessa aqui Isso aqui São pé de jaca Tem dentro do pasto Já queira Aqui A jaca É de jaca Já todos os produtivos Tem bastante Pessoal Essa mata Que vocês veem Ao fundo É da propriedade Porém eu estou Dentro da pastaria Aqui É uma pastaria Que ele Começou a fazer E assim É uma área Que precisa De cuidados Mas ela tem Seu potencial Ela é rica Em água Aonde vocês Estão visualizando Aí É da área Ou seja Até esse fundo Lá Que é o Pronto de cacau A pastaria Mais ou menos Aqui Umas dez Equitais De pasto Tem aqui São oito Equitais De cacau A pastaria Aqui ele está Formando toda No braquiara Essa mata Aí É uma mata Nativa Que a propriedade Tem Onde tem As nascentas De água Que abastece Né Essa Esse riacho É a represa Que vocês Têm acompanhado No vídeo Mas só para você Entender Essa mata Está aí Aqui Essa parte Mais Verdinha Depois da pastaria Você vê Ao fundo Lá Uma estrada Uma parte Mais limpa Na parte De cima Do vídeo Aí já é o Vizinho Do lado Direito Do vídeo Você também Vê uma pastaria Da mata Para cá A parte mais Fechada É da propriedade Da pastaria Para lá Já é o Vizinho E aqui Onde eu estou Mostrando para vocês Que a pastaria Que ele está Formando É toda Da propriedade Acompanhe o vídeo Tamo junto Pessoal Mais uma excelente Oportunidade De bons negócios Para você Pessoal O que vocês acharam Dessa propriedade Aqui São 33 hectares Localizados No município De Ilhéus Uma excelente Oportunidade Mesmo De bons negócios Para você O preço Que ele está Pedindo hoje Na propriedade 300 mil reais Nessa área Aqui São 33 hectares E na região De Ilhéus Você não encontra Propriedades Desse tamanho Com estrutura Já que tem De pastaria Aqui Praticamente feita Precisa dividir Em piquetes Precisa consertar Seca Realmente O cacau Precisa de um manejo Adequado Para que você Venha ter uma produção Realmente boa Mas enfim Já tem uma estrutura De que? Água Como você me fala Propriedade Tem que ter água Se tem água Você consegue Se introduzir O que você quiser Para você Que está chegando Agora Não deixe Se inscrever No meu canal É como eu sempre falo Oportunidades Não vai faltar Para você Estar adquirindo Sua propriedade Aqui na região Se você tiver Alguma dúvida E querer Alguma informação O telefone Já está aí Só está ligando E pode ter certeza Que você vai estar fazendo Não um bom negócio Mas sim Um excelente negócio Tá bom? Meu abraço Em cada um de vocês E até os próximos vídeos Acompanhe Essas belas imagens Da propriedade Um pouco De imagens aérea Bem pouco mesmo Porque já tem um vídeo Dessa área aqui Que é as imagens aérea Da propriedade Mas está aqui Com excelente oportunidade De bons negócios Para você Vamos junto pessoal E até os próximos vídeos E aí E aí E aí E aí E aí E aí